Eu estou com o Marcos Murdo, que é presidente dos independentes, que há 55 anos faz a festa do peão de boiadeiro de Barretos, que realmente é um grande sucesso. Marcos, você está bom? Tudo bem, obrigado pela presença de vocês, uma noite aí que já está contagiante, né, de muita gente importante aqui, isso é uma satisfação para a gente. Como é que vocês tiveram a ideia de criar a festa do peão de boiadeiro de Barretos, que hoje é um marco histórico, não só no Brasil, não só no estado de São Paulo, mas na América Latina e no mundo? Porque é um sucesso impressionante, sai na imprensa internacional tudo aquilo que vocês estão fazendo em Barretos, quer dizer, vocês criaram uma escola e uma cultura de festa de peão, né? É, na realidade a gente tem que agradecer hoje, né, atualmente são nove fundadores que vislumbraram essa ideia lá atrás de querendo organizar uma brincadeira que acontecia na cidade de Barretos, que Barretos era corredor boiadeiro, porque em Barretos existia o único frigorífico da América Latina, que era o frigorífico ângulo. E nessa vinda para Barretos tinha muitos peões que falavam que na boiada dele, na tropa deles, não tinha peão que parava no cavalo. E o outro vice-versa, que não tinha peão que parava depois, não tinha cavalo que segurava o peão do outro. Então essa brincadeira eles organizaram, né, e acabou virando tudo o que é isso hoje, né, começou simplesmente dentro de um circo, que foi o Circo Fubeca, e aí veio tomando corpo a cada ano e se transformou nisso que é hoje, um evento que eu reúnei perto de um milhão de pessoas, 11 dias de festa, e acho que para a gente isso é bastante gratificante. Olha, eu me lembro que vocês começaram com o recinto no centro de Barretos, bem no centrinho da cidade, e aquilo já era um espaço razoavelmente grande, você tinha toda a arquibancada e tinha uma área de exposição na área central de Barretos. Depois vocês cresceram tanto, acima do que a gente podia imaginar, e passaram para um outro recinto, um recinto maior ainda. Como é que foi esse crescimento tão exponencial que vocês tiveram? Olha, na realidade, né, isso foi um vislumbramento do Musa, né, que hoje é o Paraninfo, nessa noite aqui para a entrega desse prêmio de 25 anos do Parque Peão. Na época eu lembro muito bem que ele podia até entrar para o Guinness Book, foi considerado louco, falei, pô, vai acabar com a festa, sete quilômetros todos, você vê, hoje a gente tem 82 alqueires, né, nós temos... E na realidade foi isso, acho que nem mesmo os independentes esperavam todo esse sucesso, né, mas isso só ocorreu graças à competência, à questão da organização, que os independentes sempre se primou, por isso que está aí há 55 anos ininterruptos realizando, hoje aí, junto com o Carnaval, os dois maiores eventos de concentração de público. Legal, Marcos, olha, super obrigado, parabéns por esse sucesso todo, e você certamente é uma grande referência de festa do peão no Brasil todo. É, eu que agradeço, acho que esse sucesso é graças a vocês, da mídia, que sempre está tendo um carinho especial, vindo cobrir os nossos eventos e na festa do peão, e aproveito aqui e deixar um convite para todos, de 19 a 29 de agosto, com a 50ª festa do peão de boiadeiro de Barretos, com um rodeio internacional, grandes atrações, inclusive, se Deus quiser, o show internacional.